Vitamina pra imunidade pra adolescentes. Nós sabemos que muitos adolescentes, eles têm um sistema imunológico um pouco ruim, né pessoal? E consequentemente, eles acabam tendo esses resfriados, essas gripes, e acabam também que não tem uma absorção muito boa de alguns nutrientes. Mas eu vou dar uma dica pra vocês de um suplemento muito bom, que vocês podem encontrar em qualquer farmácia, tá? A gente vende ele bastante e ele ajuda muitos adolescentes e muitos pais que gostam de voltar na farmácia pra comprá-lo, tá? Pessoal, eu tô falando do Targifor Seuin, tá? É um suplemento à base de vitamina C e ele, além de auxiliar no sistema imunológico, ele faz com que os jovens e outras pessoas que utilizam também tenham uma absorção melhor de ferro dos nutrientes que a gente se alimenta. Por isso que a gente vai ficar com o sistema imunológico mais forte, ele também é antioxidante e vai fazer com que nós produzamos células boas e nós fiquemos aí com o nosso sistema imunológico mais forte. Se você estiver precisando, essa é uma das melhores que nós temos, tá?